Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ago, motorista aqui de Curitiba e vamos falar sobre o nosso update aí do nosso desafio 99 Pop aí, correndo atrás dos nossos incentivos Como é que foi ontem 99 Pop? Fiz um pouquinho cedo, das 9 até umas 11 daí fui na casa da minha namorada, peguei ela, vim na minha mãe, almocei saí rodar de volta na Pop, era umas 3 horas da tarde rodei até umas 11 e meia, e aí eu parei com a Pop, foram 23 corridas rodadas meu ganho foi de 250 reais, mas eu ganhei um incentivo do dia anterior, do taxa zero e corri ganho de 29 reais, então na verdade eu ganhei 220, 220 e pouco pela 99 Pop então 23 mais 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 corridas então eu acho que está alcançável as 55 corridas, visto que ontem eu consegui fazer 23 corridas então hoje aí vamos correr atrás, vou tentar fazer umas 25 corridas para ter certeza às 11 horas começa o taxa zero da 99 Pop, agora são 10 e 15 que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês eu vou pegar e vou, o que eu vou fazer? eu vou tomar café aqui, que eu estou na frente da casa da minha mãe, vou tomar café com ela dar um presentinho dela de Feliz Dia das Mães, dar um beijinho e sair rodando a 99 Pop a minha meta hoje é fechar as 55 corridas vou fazer o máximo de corridas humanamente possível dentro do taxa zero para eu ganhar mais um incentivo e tem mais um incentivo de 12 corridas por 50 reais beleza, pesada? então daqui a pouco eu estou aí, estou rodando tudo de bom para vocês, valeu? tudo de bom para vocês